Fala galera, beleza? Vídeo novo pra vocês, hoje vim aqui novamente no ar sul de Santo Antônio de Pitaguarê, tá bom? Na represa, tá transbordando, falando com o pessoal aqui da região, o volume de água ontem na sexta-feira tava muito maior, choveu a semana toda, por isso que eu decidi vim aqui com meus amigos, então vamos trazer um steak bacana pra vocês, eu espero que vocês possam se inscrever no canal galera, deixa aquele like, deixa seu comentário, diz aí o próximo canto que você quer que a gente traga vídeo, que a gente sempre tá se esforçando pra trazer conteúdo pra vocês, tá bom? Então, link dos nossos parceiros, Hudson K, composto todos os seus detalhes, tá aí na descrição do vídeo galera, então vamos baixar aqui pro vídeo, vamos né? Galera, eu tô deixando o antes e o depois aí pra vocês poderem ver como é que antes tava aqui, olha Provavelmente o final de semana é mais vagalado, galera a reserva aqui, ela tá bem seca ainda, a gente não começou o período de chuva aí, isso aqui quando tá cheio ele transborda pra cá, vou deixar algumas fotos aí E é isso aí galera, como vocês puderem ver aí as imagens do Pitaguari no vídeo anterior gravado em dezembro de 2020, tava bastante seco, não tinha muita chuva, agora tá chovendo bastante, então se quiser ver esse vídeo completo galera, o link tá aí na descrição do vídeo, assim que terminar esse você clica aí pra você cair no vídeo lá, tá bom galera? Então vamos dar sequência aqui, tem bastante chuva, tá bastante temblado, esses últimos dias tem chovido bastante, vamos dar sequência no vídeo aqui, vamos nessa Aqui a água segue seu fluxo né galera, e a barragem aqui ó, transbordando E como eu falei antes galera, aqui o fluxo de água ontem tava gigante galera, quem não sabe, hoje é sábado, tá começando uma chuvinha fraquinha de novo, mas o templo lá pra cima ali tá bastante fechado galera Não sei nem como é que tá o áudio, qualquer coisa eu vou fazer esse áudio de novo em casa galera, espero que vocês curtam o vídeo 2.0 aí, Pitaguari aqui ó, lindo daquele jeito Top demais, vou já já dar aquele mergulho, é só terminar o vídeo aqui, aproveito mais o lugar galera, então vamos aqui Tchau Parece que cada passo que você dá o lugar fica mais bonito galera Bastante chuva, não dá pra ver muito pela câmera galera, dá pra fazer um dia bacana aqui de lazer Sem eu parar de filmar é porque eu caí, tá bom galera? Tem um espelhinho d'água aqui ó, bacana que toque, é onde cai aqui Tá no celular aqui galera, vocês me lembram, tá bom? Uma trilhazinha que sai na estrada O espelhinho d'água que eu falo galera Enquanto meus amigos estão se divertindo, batendo foto, estou aqui focado no vídeo pra vocês Depois eu me preocupo em gravar Por aqui ó, não sei se é fundo, mas já sai na represa Pitaguari, tá bom? Então valorizem cada momento desse galera Galerinha, finalizando o vídeo pra vocês, vou falar um pouquinho mais alto porque eu não sei como é que tá o áudio aí pra vocês, tá bom? Espero que vocês que são da região, são próximos, possam me visitar galera Espero que esse vídeo inspire vocês a fazer um exercício, a sair de casa, fazer um ciclismo galera Natureza é vida, vamos valorizar cada um mês Vamos respeitar a flora e a fauna galera Porque lugares como esse aqui era pra ter em abundância na nossa terra Mas infelizmente as pessoas destroem né Mas é isso galera, valorizem cada momento desse Venham visitar o lugar, espero que vocês gostem do vídeo galera Não se esquece de seguir nossas redes sociais Tá tudo aí na descrição Deixa aquele like galera, pra fortalecer o canal E comenta aí, qual é o próximo conteúdo que vocês querem O lugar que vocês querem que eu visite Que eu me esporto e traga esse conteúdo pra vocês, tá bom galera? Agora deixa eu dar aquele mergulho Deixa eu descansar um pouquinho Aproveitar o lugar E já já a gente tá partindo Talvez pra gravar mais conteúdo em outro lugar Mas vou aproveitar o momento aqui Valeu galera! Vamos lá Legenda Adriana Zanotto